E pra isso exige uma maturidade 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 musical De ter a calma de criar aquele momento Voltando ao dobro Uma das coisas que o dobro ensinou é o seguinte É um instrumento pra você tocar lentamente Você saborear cada nota Tá, legal E às vezes é a quase nota Em vez de você vir na nota mesmo, tipo Vai lá É legal Ele tem... Você chega devagarinho na nota Você saboreia, sabe? E pra isso exige uma maturidade 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 musical De ter a calma de criar aquele momento